Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de nutrição trazendo mais um vídeo e conteúdo de saúde pra vocês, pra transformar a vida de vocês e nesse vídeo eu estarei comentando sobre gestação, o que você precisa saber pra uma gestação saudável seja você mulher que está já em um processo de gestação, ou você que pretende gerar ou você que conhece alguém que vai gerar, seja você um homem pra sua esposa, filha, mãe, enfim mãe às vezes não né, mas às vezes tem alguém que vai querer ainda ter mais filhos e assim por diante, isso, esse vídeo é essencial, é tipo de informação que deveria chegar pra toda pessoa então se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe nos grupos de família porque isso tem que chegar ao maior número de mulheres possíveis primeiro, gestação, você não é só o que, a partir do momento que você sabe que está grávida, as pessoas, as mulheres geralmente tomam um cuidado maior, já vão começar a evitar a bebida alcoólica e tudo mais, mas é necessário entender que, especialmente mulheres, já vem com uma reserva de óvulos mas obviamente todos os hábitos de vida dela vão ter um impacto na epigenética ou seja, vão ou melhorar ou piorar a qualidade desses óvulos é a mesma coisa os homens, que em média a cada três meses tem uma troca ali de espermatozoides e aí por isso as maiores especialidades pesquisadores da área, tanto pra homem quanto pra mulher diz que o ideal é que pelo menos três meses antes haja um preparo desse casal na hora de gerar filhos porque isso vai ter um impacto futuro na vida deles a médio e longo prazo e se possível, até mais tempo antes mas, o que é importante entender? primeiramente, obviamente, desses três meses evitar bebida alcoólica evitar alimentos industrializados, ultraprocessados, inflamatórios e aí entra em tudo aquilo que se você me acompanha mais tempo já sabe evitar glúten, lácteos alimentos com óleo vegetal refinado, gordura hidrogenada e só ler o rótulo todos eles praticamente industrializados vem esses ingredientes e açúcares, né, de forma geral e bebidas açucaradas e concentradas então isso é a base se você fizer isso, você já vai estar, assim, 80% melhor que qualquer mãe que não faz isso que for gerar um filho e aí, obviamente, se você está aqui nesse vídeo e você fazia isso às vezes você não tinha consciência então o primeiro passo é não se culpar mas, a partir do momento que você recebe a informação você tem que fazer o melhor pra você e ir pra vida que você vai gerar então, se você está pensando em gerar você está recebendo essa informação e você não fizer isso aí sim, você tem que ter aquela consciência de que você está agredindo o filho que nem nasceu ainda então pare pra pensar nisso e aí, o ponto importante é você ter essa essa consciência do que precisa melhorar porque isso é o grosso da alimentação aqueles 20% que vai trazer 80% dos resultados que vai evitar, no caso, 80% dos problemas de ter um filho com algum tipo de desordem, de problema e assim por diante mas, a alimentação, por melhor que seja, nos dias atuais não é suficiente pra fornecer a matéria-prima necessária e aí, tem alguns suplementos que são essenciais tanto que são promovidos pelos principais pesquisadores, médicos e que, obviamente, se a mãe faz isso durante o processo de gestação é perceptível a diferença do filho dessa mãe para o filho de outras mães que não se cuidaram como deveria e eu conheço o caso, assim, prático de pessoas que se cuidaram durante a gestação, de que suplementaram ômega 3, vitamina D, iodo e a filha é extremamente diferente, mais inteligente, mais saudável, quase, praticamente não fica doente do que uma filha de uma pessoa da mesma família que não se cuidou então, veja a importância disso de fato, a nutrição impacta positivamente em todos os aspectos inclusive na geração de uma nova vida e, partindo desse princípio, vitamina D, absolutamente essencial atua na saúde da placenta, nas beta-defencinas, se eu não me engano durante a gestação, que vão ajudar a evitar infecções antiparasitárias, antifúngicas, antivirais, antibacterianas tem essa ação da vitamina D na atuação da saúde da placenta vão ter atuação no desenvolvimento do sistema nervoso e do bebê como um todo evitando, tanto na fase ali como um bebê, na fase da infância, da adolescência e no decorrer de toda a vida tem estudos já comprovando os efeitos da vitamina D durante a gestação e do desenvolvimento dessa criança com depressão, com autismo, com TDAH, com imunidade baixa ou seja, tendo gripes, infecções frequentes e com inúmeros outros problemas as mães que suplementavam durante a gestação tiveram filhos no decorrer, tanto desde bebê até a fase adulta com todos esses problemas bem menos frequentes e quando tinham bem menos graves do que as mães gestantes que não cuidaram desse quesito e o filho veio já com algum problema ou desenvolveu de forma bem grave e tudo mais então o fato é que a vitamina D ajuda em todos esses aspectos ômega 3, ação de inflamatória, fortalecimento do sistema imunológico 60% da parte gordurosa do nosso cérebro é composto de DH ou ômega 3 ou seja, a mãe que suplementa ômega 3 vai ter um filho muito mais inteligente muito mais saudável do ponto de vista mental e até físico, imunológico também então o ômega 3 ajuda demais nessa questão inclusive mães que suplementaram ômega 3 durante a gestação se eles tiveram ali em média, se eu não me engano, 20% menos infecções e quando tinham, se recuperavam mais rápido e eram bem menos graves uma infecção bem mais leve, tranquila de passar, sem maiores problemas então isso ajuda tanto a mãe a cuidar o pai, quanto a criança a sofrer menos então você percebe como a nutrição pode ajudar de todos os aspectos possíveis outro ponto, ferro, mulheres geralmente, especialmente em idade produtiva já que menstruam todo mês, perdem sangue todo mês tem ferritina baixa, a maioria até hoje que eu vi desde 2015 estudando algum familiar, alguma amiga, alguma seguidora relata sobre o seu exame de ferritina e todas que eu vi até hoje em idade reprodutiva tinham ferritina abaixo de 30 ah Wesley, mas eu vi ferritina e o valor de referência vai de 10 até 300, 320 meu médico disse que está normal e essa é a questão, que se você me acompanha, sabe que você não deve você deve seguir valores normais, valores de referência, você deve seguir valores ótimos e o nível ótimo de ferritina é, na pior das hipóteses, 75 gestantes com ferritina abaixo de 75 os filhos tinham 8 vezes mais risco, maior risco ou seja, 800% maior risco de desenvolver autismo, TDAH, DST de atenção problemas neurológicos de forma geral infecções recorrentes e frequentes e você sabe que infecções durante a infância, uso de antibióticos tudo isso vai ter, já comprovado pela ciência maiores problemas no médio e longo prazo com problemas neurológicos, mentais, emocionais de depressão, ansiedade, entre inúmeras outras questões então perceba o quanto a mãe não estar otimizada nos níveis nutricionais vai trazer impacto e vejam só, olha o que eu comentei dos principais vitamina D, ômega 3 e ferritina poderia fazer um outro vídeo, inclusive, comentando sobre iodo vitamina K2, complexo B, B9, B12 essencial para evitar lábio leporino entre outros problemas de desenvolvimento do sistema nervoso então vejam só como a nutrição impacta de forma direta a qualidade de vida de uma pessoa adulta de uma pessoa na adolescência, de uma pessoa na infância de uma pessoa recém-nascida e da geração dessa pessoa então mães se atentem a isso se você está girando, se você vai girar, se você pretende algum dia girar se cuidem para que tenham filhos saudáveis e que você possa de fato aproveitar a vida com eles e não passar uma vida, às vezes até cuidando por ter algum distúrbio, algum problema que poderia, na maioria dos casos, ser levitado bom, pessoal, é isso se você não é inscrito, se inscreva no canal deixe seu like, comente alguma dúvida que você tenha ficado porque girar uma vida é algo sério e o que eu puder fazer para ajudar, estarei à disposição e compartilhe nos grupos de família para que essas dicas cheguem ao maior número de pessoas e mulheres possíveis para que façam o que é correto a tempo oportuno tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo Tchau Tchau